Minecraft, mas ao invés das pedras, nós temos vidro? Sim! Lançou uma textura aqui no Minecraft Bedrock, ou PE, chamem da forma que vocês quiserem, que modifica todas as pedras pra vidro. Ou seja, quando a gente estiver andando numa caverna, ou qualquer lugar que tenha pedra, a gente passar perto dessas pedras, todas as pedras vão virar vidro, cara. Isso eu acho que vai ser uma experiência bem legal, bem engraçada também. Vou deixar aqui o link desse addon na descrição pra você baixar e também jogar. Caso você não saiba como instalar, tem um vídeo aí no canal que te ensina a instalar texturas e addons, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos criar o nosso mundo aqui. Eu vou criar um mundo completamente novo, porque eu quero ver isso aqui com vocês ao vivo. Maravilha! Já fiz tudo ali e vou ativar agora o pacote de comportamento. Vai desativar as conquistas aqui, mas nem estava ativada mesmo. E aqui, beleza, não vai precisar de mudar nada aqui na textura. Bora lá pra ver como é que esse negócio funciona, cara? Eu tô curioso. E você? Já começamos o mapa aqui com um livrinho na mão. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra você deixar o like. Eu sei que se você já é inscrito, já deixa o like desde o começo do vídeo, porque os inscritos aqui no canal são assim. Agora, se você não é inscrito ou inscrito ainda, vem fazer parte da nossa comunidade, porque pra você ter um Girota 1000 é só com o vídeo do Gil todo dia às 9 da manhã. Beleza! Vamos ler aqui então, meu Deus do céu. Oi, Adam Created by Bonnie162. Bonnie162 é o criador aqui. Se você for... Tá, basicamente o que ele tá falando é que eu não posso pegar esse Adam, falar que é meu e colocar outro link pra download. E o link original dele vai estar aqui na descrição. Beleza? Então vamos lá, galera. Bom, pelo que parece, cara, ó, a gente spawnou aqui um bioma de flores. Que lindo, lugar bonito, cheiroso, gostoso. Ali na frente nós temos um pântano. E beleza, aqui nós já temos pedra. Vamos começar com aquelas pedras ali? Olha, cara, essa seed aqui que a gente encontrou é boa, hein? Será que quando a gente chegar perto... Cara! Que bizarro. Quando a gente chegar perto, tá transformando tudo em vidro. Se você tá achando estranho esse vidro aqui, é o do meu compilado de textura, que ele tem essa bordinha aqui do lado pra gente ver. Cara, olha! Olha que viagem! Olha que viagem! Dentro da montanha, spawnou umas flores, cara. Tá aí uma coisa que você não veria se você não estivesse vendo esse vídeo, hein? Cara, olha só que viagem aqui, ó. Ali dentro a gente tem os minérios. Nossa senhora, aqui tá ruim, ó. Só tem carvão, cara. Cara, se a gente tivesse um negócio desse aqui, ia ser muito roubado, né? Deixa eu chegar mais perto aqui. Olha só que doideira ali. A gente já começa a ver um pouco mais de ferro. Um pouco mais... Cara, imagina usar esse aqui na ravina. Nossa! A gente tem que encontrar a ravina pra testar esse negócio aqui, cara. Porque esse negócio aqui vai ser uma doideira. Pera aí. Deixa... Tá, tá bom. Já que a gente viu como é que esse negócio aqui funciona, bora fazer o seguinte. Bora rodar essa montanha aqui inteira e transformar todas as pedras em vidro pra gente ver como é que vai ficar essa montanha de vidro, né? Pera aí. Deixa eu passar aqui atrás que parece que ele funciona de acordo com o raio. Ou seja, eu tenho que ficar andando pra poder ativar esse elo. Vamos lá? Vamos testar aqui e... Olha só que linda a nossa montanha de vidro, cara. Cara, eu até achei bonito pra fazer... Pra falar a verdade, eu achei legal, cara. Isso aqui ficou bonito. Sério, isso aqui ficou bem bonito, véi. Nossa, ficou bem bonito mesmo. Eu gostei. Gostei bastante. Eu acho assim... Eu acho até que agora vai criar a tendência no Minecraft de criar cavernas de vidro pra poder ver o que tem dentro. Ou não, né? Porque quem que vai ter a paciência de fazer isso? Tá, mas basicamente o que a gente já viu ali dentro daquela montanha... Oooooooopa! Aí não, Junquist. Você esqueceu da parte de cima, menino. Pera aí. Pronto, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora que a gente já viu o que que esse pacote de comportamentos é capaz, a gente tem que procurar uma... Uh... Não. Aquilo ali é uma caverna. Vamos começar fazendo o teste com uma caverna. E de... Já comecei a fazer o teste, né? E depois a gente acha uma ravina. Bora colocar aqui um encantamento pra gente ver no escuro? Beleza. Estamos vendo aqui no escuro agora. E vamos entrar nessa caverna pra ver o que vai acontecer, cara. Olha que doideira. Tá meio difícil saber o caminho, cara. Mas olha só que doideira. Parece que a caverna acaba aqui, cara. Nossa, olha a quantidade de ferro que tem em volta, galera. Olha ali em cima e tal. Imagina isso aqui na 1.17. Noooooooossa, não. Nós vamos testar isso aqui nas cavernas novas da 1.17. Pode ter certeza, cara. Esse negócio tem que ser compatível. Mas antes, vamos brincar mais um pouquinho com esse negócio aqui. Não, é muito legal, cara. É muito legal isso aqui, ó. É muito legal ver o que realmente tem debaixo da terra e como que é a formação das coisas, né? Bora encontrar alguma caverna de verdade porque essa caverna aqui foi bem pequenininha, bem michuruca. No, galera! Sabe o que eu pensei? E se a gente pegasse essa montanha aqui e transformasse em vidro só pra ver como é que vai ficar? Calma aí. Vamos fazer esse negócio aqui porque eu acho que vai ficar legal. Aquela montanha lá tinha muita terra em volta e essa aqui realmente vai ser uma montanha de vidro, cara. Eu acho que vai ficar bonito. Bora fazer o teste aqui. Olha só essa montanha aqui, cara. Que doideira que ficou. A outra nem ficou tão diferente assim até porque ela tem muita terra também, né? Então, como ela é feita de terra não tem uma diferença tão grande assim aqui, ó. É, ficou legal, ficou legal mas nada demais. Vamos encontrar nossa caverna gigante e dar o fora daqui que eu acho que vai ser melhor. Ó, ó. Ali na frente tem uma ravina. Não encontrei a caverna mas encontrei a ravina. E aí é que é negócio, né? Dois coelhos com a cajadada só. Então, vamos entrar aqui. Nossa, cara. Nossa, tem uma mina abandonada ali. Nossa, eu acho que isso vai ser muito duro. Eu acho que isso vai ser muito duro. Olha só. Olha só que doideira esse trem aqui, filho. Não, peraí. Vamos caminhar aqui dentro primeiro. Vamos voar aqui, mudar tudo pra gente ver. Cara, isso aqui vai ficar muito maluco, cara. Nossa senhora. Nufi. Olha que doideira. Olha que doideira. Tá. Vamos descer mais aqui. É aí, galera. Se vocês tinham a curiosidade de saber como era feita uma ravina a distribuição de minério nesse vídeo a gente acaba de ver como realmente é feita, cara. Olha só ali, ó. Desse lado de cá, ó. A gente tem mais... Olha, mina abandonada que vai pra baixo, no caso aqui pelo que eu vi, né? A gente pode quebrar esse bloco aqui, não. Aqui já é vidro, tá? Então, beleza. Não vamos quebrar nada ali. Vamos voltar aqui e vamos andar pra esse lado de cá, ó. E pra esse lado de cá a gente ainda tá dentro da ravina. Eu tô meio confuso com esse trem. Mas olha só. Dá pra ver a mina abandonada inteira, cara. E é bonita, né? É bem bonita. Olha só que doideira esse pacote de comportamento, cara. O cara que teve essa ideia aqui é o gênio, velho. Esse aqui é muito legal. Sério, é bem legal mesmo ali, ó. Tem água ali embaixo. Dá pra gente virar aqui? Não. Assim. Dá, ó. Pronto. Deu. Aí, ó. Vamos quebrar esse negócio aqui? Aí, calma aí. Isso aqui é vidro ou não é vidro? É, isso aqui é vidro. Dá pra gente andar aqui tudo. Ó. Cara, muito, muito, muito legal. Como que a gente consegue ver realmente como a estrutura é feita? É, agora eu tô perdido porque não dá pra ver aonde eu posso passar e aonde não pode, cara. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, não, não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta. Vai apertar a boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar um real e o deal vai ganhar doze reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido. Ajuda o canal. E é isso. Bora pro vídeo. Olha, galera. Encontrei ali, ó. Como se fosse difícil, né? Encontrei aqui, ó. Um baú. Vamos ver o que tem dentro. Ah, nada demais, cara. Nada demais. A gente usa esse negócio ali, ó. Ali tem um spawner, aqui tem outro. Uh, esse aqui tem diamante. Vamos pegar esse diamante por mais que a gente não vai fazer nada. Não, e minerar com esse negócio aqui deve ser muito roubado. Quer ver? Vamos lá pra camada 13. Vamos seguir reto aqui. Será que vai ter algum lugar pra eu descer aqui na frente? Porque aí a gente vai poder ver. Olha, já encontrei aqui. Ó, mais um diamantinho. Já dá pra fazer a picareta. Pera aí, que as trininhas aqui irrita a gente. Isso, pronto. Resolvido. Beleza. Vamos descer aqui até a camada 13 e vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui. Pera aí. Beleza. Chegamos na camada 11 aqui e agora vamos fazer o seguinte. Vamos ir pra aquele lado de lá. Parece que tá muito bom. E vamos ir quebrando e fazendo um túnel gigante pra gente ver como é que isso aqui vai ficar. E, cara, olha só. Eu já andei bastante aqui. Olha só a quantidade de minério que a gente perde quando a gente não escava tudo, cara. Eu até tentei não quebrar nenhum minério aqui. Fiz vários desvios. Olha só. Tem diamante ali, diamante ali, diamante lá, diamante cá também. Essa city aqui é uma city muito boa. Muita redstone. Muita redstone. Olha só essa aqui, cara. Dá pra ver só redstone ferro, né? Ó, voltando pra cá. A gente tem mais diamante. E olha só que legal, cara. Os minérios, eles spawnam majoritariamente na mesma faixa, né? Olha, a gente tem grandes veias de carvão ali, mas o grosso dos minérios é na camada realmente aqui. 11, 9, até a camada 14, né? A gente tem minérios também lá em cima e tal. Mas, tipo, fica bem mais... Fica bem mais concentrado nessa camada aqui, cara. Eu gostei, eu achei um ótimo teste. Achei que valeu a pena. Mas eu quero fazer esse teste na 1.17. Bora lá ver como é que as cavernas e os aquíferos da 1.17 vão ficar com esse pacote de comportamento. Beleza, galera. Estamos aqui na beta 1.16.230.56 Que é a última beta, pelo menos, na data aqui que eu tô jogando. E tá funcionando, ó. Tá funcionando 100%. Só que como a gente já renderizou essa área aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voar pra uma área bem longe que a gente não renderizou antes pra gente ver as novas gerações aí de cavernas, aquíferos e tudo mais. Ó, eu acho que eu já voei pra bem longe daquela área. Eu não lembro de ter vindo nessa área aqui. Então, quando a gente encontrar alguma caverna que a gente possa entrar, bora fazer esse teste que eu tô bem curioso pra ver como elas são formadas de fato. Beleza, galera. Encontramos ali uma montanha nova da 1.17 e aqui encontramos um aquífero. Bora entrar nesse aquífero aqui e já vê lá. Formação de cobre, glow-litem aqui do lado. Uh, embaixo a gente tem uma caverna gigante. Peraí, peraí, peraí. Aê, cheguei. Nossa senhora! Olha só essa caverninha aqui. Olha até onde ela vai. Olha até onde a menina vai. Olha só aqui. Aqui a gente tem espelhotemas. Aqui, ó. Com formação. Tá caindo água aqui também. Com formação do deepslate. Cara, não. Vamos passar isso aqui tudo. Depois a gente volta. Já tem aqui também, ó. Cobre. E olha só. Nossa! Encontramos uma super caverna. Encontramos uma super caverna com mina aban... Nossa! Olha o tamanho! Não, depois a gente vai ter que voltar. Lógico, né? Vai ter que voltar isso aqui tudo, cara. Oh, esse aqui, véi. Esse Eddle é muito bizarro. Esse Eddle é muito bizarro, cara. Vamos descer aqui embaixo. Tem uma ravina aqui no meio também. Nossa, eu não acredito. Eu não acredito. Olha, vai dar pra gente ver certinho como que as novas minas abandonadas estão gerando. Calma. Beleza. Eu acho que a gente já andou demais. Bora voltar aqui. E fica um efeito até meio bizarro, né? Vamos andar aqui no meio dessas minas abandonadas até a gente encontrar o outro lado. Se não me engano... O outro lado é aqui embaixo, né? É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já é aquela caverna que a gente tava antes. Ali, ó. Olha o tamanho disso aqui, cara. E parece que a geração de minério na 1.17, que eu acho que esse Eddle tá servindo mais pra gente ver isso mesmo. Tá muito boa, né? Aqui, ó. A gente tá na camada 11, 12. Já tem muita caverna pra baixo. Olha lá. Bastante caverna pra baixo. Nossa, essa caverna que a gente encontrou aqui é gigantesca, cara. Que massa. Isso aqui tá massa demais. E é. Olha só o tamanho delas. Dá pra gente ver muito bem como que essa distribuição de minério tá sendo feita. As Glow Litions ali em cima. Deep Slate também. Nossa senhora. Já vai caindo o Gravel aqui. Olha. Olha só essa aqui que é gigantesca. Vamos descer. Nossa, a gente tá em menos... Não! A gente tá em menos 57, cara. Vai ter umas caídas cabulosas. Muito diamante também lá embaixo, ó. Pra quem tava perguntando se tava spawnando diamante aqui embaixo. Tá spawnando diamante 100%. E, cara, esse Eddle é muito, mas muito legal mesmo. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você achou desse vídeo meio experimento maluco aqui que eu resolvi fazer no... Isso aqui é muito legal. Muito divertido. Então é isso, pessoal. Minecraft, mas todo bloco de pedra vira vidro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um Diorata Mil é só convite do Dio todo dia às 9 horas da manhã. E se você já deixou o like porque você é inscrito, eu já sei que todo inscrito deixa o like. Mas se você não deixou e não é inscrito, vem fazer parte da nossa comunidade porque além de ter vídeo todos os dias de curiosidades, Eddons, novidades, tutoriais, muita coisa pra Minecraft Bedrock. Não só pra Bedrock, mas também agora pra Java. Tem todas as guloseimas, todas as coisas gostosas, cheirosas e legais de Minecraft pra você ver. E eu vou te fazer companhia nas melhores horas aí, no seu almoço, no jantar, na hora que você estiver no trabalho, na hora que você estiver aonde você quiser. Eu vou estar sempre aqui pra poder te fazer companhia. Beleza? Muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Te espero aqui amanhã às 9. e se cuida. Um grande abraço e tchau! Cara, eu não achei que ia ser tão divertido fazer esse vídeo, velho. Pera aí. Nossa, tá lagadão porque, né, vai... Tem que... Deixa eu ir bem altão aqui. Nó, galera! Sabe o que eu pensei? E se a gente pegasse essa montanha aqui e transformasse em vidro só pra...